Solitário que um palestrano, lugar nacional que caiu fã A mais boa que banda de rock, que um palhaço que o circo fosse toque Mas ontem, seu vinho do becão, grava-se de Anacaju, do Alabama Dizendo o tempo que sinta-se feliz, ó Deus, que no mundo tem alguém que diz Que vinde muito te amar, que vinde muito te amar, que vinde muito te amar, que vinde muito te amar Hoje eu acordei com uma vontade na noite, quando a poluição tem ligado Lendo a porta do becinho, seja bom dia, seja bom dia, seja bom dia Hoje eu acordei com uma vontade na noite, quando a poluição tem ligado Lendo a porta do becinho, seja bom dia, seja bom dia Tava triste, tristinho Mas sem rasguir com a flora, com a brela na passarela Tava só, sozinho Soltar aqui o palestrano, e o vilão da feminina chegando Tava mais novo que banda de roda E parece que sempre gostou Tava triste, tristinho Pais ontem, recebem uma alegria Branco, ciberacajú, americana Dizendo o meu, sinta-se feliz Tava mais novo, tem alguém que vem Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto te ama Sua ódio, nossa bebida, com a vontade de roda Quando a função tem ligada Tava mais novo que me sinto, se te amante Dizendo o meu, sinta-se feliz